Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a experiência do cliente que eu pude observar aqui na Europa. Esse é um tema que todo consultor está na pauta de todo consultor e se discute toda hora sobre a era da experiência e como é importante que as empresas se adequem para oferecer uma experiência positiva para os seus clientes. Eu quero aproveitar aquilo que eu observei aqui, onde eu pude visitar e pude observar como é que se trata essa questão aqui, para compartilhar três estratégias que você, como consultor, precisa ter no seu repertório. Três estratégias sobre as quais você precisa conversar com os seus clientes. Quando você estiver atendendo lá nas empresas, é uma pauta que é indispensável para você como consultor empresarial, independente da sua área de especialidade, independente daquela área onde você põe maior foco dentro do seu trabalho, dentro da sua atuação como consultor empresarial. É claro que existem algumas premissas e nós sabemos por uma série de estudos que as pessoas compram muito mais movidas pela emoção, por razões emocionais, movidas pela intuição ou pela fantasia, pelo desejo. Além disso, é importante saber que as pessoas não compram produtos efetivamente. O que as pessoas compram, na verdade, é a experiência que elas têm com aqueles produtos. É aquilo que os produtos oferecem para elas. Não o produto em si, nele mesmo, mas sim aquilo que o produto proporciona. Então, na medida em que você vai para uma loja e compra uma furadeira, você não tem a intenção de possuir uma furadeira. Você compra uma furadeira porque você quer fazer buracos. Você não compra uma geladeira porque adoraria ter uma geladeira lá na sua sala ou na sua cozinha. Mas sim porque você está pensando na conservação dos alimentos ou talvez até na cerveja gelada do final de semana. Mas o fato é que não se compra produtos e serviços pelo atributo do produto em si, mas sim em razão daquilo que ele proporciona, da experiência que ele proporciona. É assim que, por exemplo, alguém que entra numa loja de carros de luxo não vai chegar lá e pedir para o vendedor Olha, eu quero um objeto que me favoreça em relação ao sexo oposto, que me torne mais atraente para o sexo oposto, que me dê status social e que demonstre para as pessoas que eu tenho muito poder e dinheiro. Ninguém chega para comprar um carro de luxo pedindo dessa maneira. Mas, a rigor, é exatamente isso que os ricos muitas vezes buscam ao entrar numa loja de carros de luxo, esportivos de luxo, especialmente, para comprar esse tipo de produto. Então, é preciso ter essa mentalidade de que o que se vende, na verdade, não é o produto em si, mas sim aquilo que o produto oferece como benefício para quem está comprando. Com essa mentalidade, você leva para o empresário uma provocação que, muitas vezes, o faz refletir sobre as verdadeiras razões do negócio dele existir, sobre para que é que realmente ele está se posicionando no mercado. Então, assim, você consegue fazer com que o empresário desperte para três estratégias que você, como consultor empresarial, deve discutir com o empresário e implantar na empresa dele. Primeira estratégia, marketing de experiência. O que é que é o marketing de experiência? É você fazer com que a experiência do cliente seja tão positiva dentro do negócio do cliente que aquilo já seja o próprio marketing da empresa. A empresa consegue conquistar o cliente, a fidelidade, consegue conquistar a recorrência do cliente pela experiência que ele teve. Então, uma maneira de você fazer isso, uma estratégia para você fazer isso, é você ativar os cinco sentidos do cliente dentro da loja, dentro do negócio. Isso funciona muito bem para uma loja do varejo, por exemplo. Então, se você tem lá uma loja de modas, está atendendo uma empresa de modas, uma loja de confecção, alguma coisa assim, é importante que você consiga ativar todos os sentidos do cliente. Muitas empresas fazem isso. Você entra em uma loja e a loja tem uma essência própria, feita especificamente para ela. E isso é comum aqui na Europa. Eu entrei em várias lojas aqui e a loja é perfumadíssima, tem um aroma incrível. E para onde se olha, também os estímulos visuais são extremamente positivos, porque toda a estética da loja é muito bem pensada, todo o conforto, a climatização. Aqui é muito frio, mas na loja tem calefação, então você entra na loja e você não se sente frio. A temperatura está sempre estável, você tem onde sentar e é confortável ali. Quer dizer, todos os sentidos são ativados naquele momento, naquela experiência do cliente dentro da loja. E essa é uma estratégia que você deve colocar na sua pauta de discussão com o seu cliente atendendo aí no Brasil. Muita gente já faz isso, mas eu estou aqui reforçando que essa é uma boa estratégia. Outra estratégia que você deve ter no seu repertório é a estratégia de gestão da experiência do cliente. É você utilizar todas as operações da sua empresa, desde o momento da compra, e desenhar todo o processo de compra, todo o processo de venda, para transformar a experiência de compra do cliente positiva. E a experiência de recebimento da mercadoria, recebimento daquilo que o cliente comprou, se foi um serviço ou se foi um produto, não interessa. É importante que todo o processo seja desenhado de modo a oferecer para o cliente uma experiência muito positiva. Você consegue fazer isso discutindo com o empresário, desenhar cada etapa do processo dele, cada etapa dos processos internos, da operação dele de modo geral, desde a venda até a entrega da mercadoria em oportunidades para gerar satisfação no cliente, para gerar uma experiência positiva para o cliente. Então, desenhe o processo de venda, veja como é que é o processo de compra desse cliente, transforme a experiência dele de compra positiva. Que tipo de facilidades você oferece para o seu cliente comprar e a experiência de compra dele ser positiva? Que tipo de facilidades você oferece para o cliente receber a mercadoria que ele comprou, ou receber o serviço que você oferece? Então, tudo isso tem que ser medido, tudo isso tem que ser desenhado e todo direcionado para proporcionar uma boa experiência de compra, uma boa experiência de recebimento, uma boa experiência de interação do cliente com o seu negócio. Ou seja, com o negócio do seu cliente como consultor empresarial. Você tem que levar isso para discutir com o empresário, de modo que ele tenha essa mentalidade, a mentalidade certa, para fidelizar e ter recorrência nos clientes que consomem os seus produtos, que consomem os seus serviços. A terceira estratégia importante para você é pensar na experiência digital. Ou seja, usar todos os recursos que o meio digital oferece hoje, todas as ferramentas, que os recursos online, todos os recursos da internet que estão disponíveis na internet para facilitar ou para melhorar a experiência do cliente com o seu negócio. Então, leve essa discussão para o empresário, leve essa discussão para a empresa que você está atendendo, porque hoje a internet oferece uma enormidade de recursos que facilitam a vida de quem está comprando e de quem está vendendo. Você pode olhar, por exemplo, aí no Brasil, o exemplo das lojas americanas, Magazine Luiza, onde hoje você pode comprar na internet para receber na loja. Então, existem uma enormidade de facilidades que hoje a internet oferece para que você melhore a experiência do seu cliente quando ele vai comprar um produto ou um serviço. É claro que todas essas estratégias são importantes você discutir com o seu cliente para implantar essas estratégias lá no negócio dele, mas é importante que você traga para você também, para o seu negócio de consultoria. Que tipo de experiência você está oferecendo para o seu cliente na sua consultoria? É importante você desenhar o seu processo e transformar para o seu cliente isso numa experiência positiva, desde a hora que ele te contrata, desde a hora que ele assume o seu serviço como sendo útil para ele, como algo que vai gerar valor para o negócio dele, até o momento em que você entrega o resultado que você prometeu. É muito importante ter compromisso com o resultado. Consultoria é essencialmente isso. É você construir confiança, você construir credibilidade, autoridade, entregando mais do que aquilo que você ofereceu. Então, foco em resultado, foco em transformação. Esse tem que ser o seu foco como consultor empresarial. É assim que você vai gerar uma experiência positiva para o seu cliente como consultor empresarial. É assim que você vai conseguir conquistar seu market share, seu posicionamento e o respeito dos seus clientes. Então, por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.